Olha os bichos descendo, é que não tá subindo mais Olha a água tá subindo Olha a água tá subindo A água tá que nem a águinha na praia Mas... Tá subindo Aí ele já tá sugando Sugando, não tem nada sugando É só ele parar de soltar as comportas O Roberto tem, mas não tem comporta Mas tem sim, deve ter comporta em algum lugar A ponte Ponte Serra Azul caiu Olha lá o portão do Roberto Da casa que vai pra Regina Lá do Diógenes Uma coisa eu tenho certeza Começar a pisar nessa água aí Dá uma dor na perna do caramba Eu da outra enchente Eu tenho dores na perna terrível Lateja a perna da gente Dá bem Tchau Tchau Tchau